A atriz Margot Kider, que ficou conhecida por seu papel como Lois Lane nos filmes do Superman, morreu dormindo, em 13 de maio de 2018. Sua morte foi confirmada no dia seguinte. Nascida em Yellowknife, no Canadá, em 1948, ela começou a atuar nos anos 1960, participando de produções cinematográficas e televisivas canadenses. Nos anos 1970, Kider conquistou seus primeiros papéis em Hollywood, atuando em filmes como Irmãs Diabólicas, de Brian de Palma, e Quando as Águias se Encontram, no qual contracenou com Robert Redford. Seu grande estouro nas telas foi em 1979, como Lois Lane, em Superman, o filme, fazendo par romântico com Christopher Reeve. A atriz reprisou o papel em Superman 2, 1980, Superman 3, 1983, e Superman 4, 1987. Nos anos 1990, ela enfrentou problemas relacionados a seu transtorno bipolar. Ela chegou a ficar desaparecida por alguns dias após sofrer um colapso nervoso em 1996. Recuperada, ela voltou a atuar, chegando a voltar brevemente ao universo do Superman, atuando em dois episódios da série Salvoville, que retratava a adolescência do herói. Nos últimos anos de vida, ela também passou a se dedicar ao ativismo, participando de manifestações pelo pacifismo e em defesa do meio ambiente.